O que será que eu escolho? Minha prima ali? Escolha, escolha para... Ah, é sério. Escolha esse porque eu quero. Estou aqui gravando um vídeo sobre micro... Legal. Então eu vou ficar... Pessoas lá embaixo não sei porque, né? Não entendi isso. E tem muitas pessoas acordadas, que esquisito. Não sei porque eu fui nesse bolo antes com a mina, né? Não, eu não gostei. É o que eu vou dizer antes. Gastura. Agora eu só saio do jogo por algum motivo, não sei. Não consigo subir. Então... Então... Não lembra? Então... Então... Por que vocês... Tem uma gung aqui embaixo? Tem uma gung lá embaixo. Tem uma gung lá embaixo. Tem uma gung lá embaixo. privacidade deles vai invadir eu achei que você não tinha certo eu só tenho que cantar em coisas pessoas loucas ai eu sou só puxa eu só sei que eu sou pessoa louca vamos eu senti na cadeira não sai moça sai moça Jesus não quase não continua vai 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 um todo vai O sossego vai ficar pulando mesmo Vou ficar pulando até Ficar pulando até morrer Ai, Jesus Vem cá Pulando, pulando, pulando Pulando, pulando, pulando Pulando Vai, vai, vai Só fui Só fui mesmo Só fui pulando Só fui pulando Só fui mesmo Eu sou radical Só que não Olha isso Olha isso É uma lua Que bonitinho Que bonitinho O que é, Alex Garota feia é essa Garota é essa Não sabe nem vestir direito Não sabe nem vestir direito Agora tem bici aqui Mano Eu só tô encontrando pessoas loucas E pessoas feias Que esquisito pra caramba Meu, que esquisito Meu Deus Você tava me traindo Eu tô gravando Eu tô gravando Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Briga de casal. Briga de casal. Tô gravando, tá? 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 Tavando, tá? Tô gravando, 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 tá?